Ninguém entende de onde vem tanta raiva do Nordeste. Batilha de pau de aralho aqui, não sabe? Que salve fica? Patilha, suporta? Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de alfabetismo. Você sabe quais são os estados? No Nordeste. A falta de cultura. Se bem que chamar a Cialese cabeçudo, você não consegue identificar ninguém. Quase todo mundo é cabeçudo aí. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma marca de lavar e não quer ir trabalhar.